Três criptomeras com alto potencial de valorização que podem valorizar até 20 vezes nos próximos dias e nas próximas semanas. Se você quer saber quais são esses três projetos e por que eles têm tanto potencial, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal que a gente está muito próximo de bater os 100 mil inscritos. Galerinha, então a gente vai falar desses três projetos maravilhosos, mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e, é claro, já deixa o sininho e um comentário. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar cada vez mais os nossos vídeos para vocês todos que acompanham o nosso canal. Então, vem comigo para a tela do meu computador para a gente entender tudo isso. Mas antes, eu quero mostrar para vocês a Apex One, a plataforma que está patrocinando esse vídeo, onde a gente consegue fazer o staking de criptomeras aqui dentro dessa plataforma e ter rentabilidades maiores do que em outras exchanges. Mas quero te lembrar, galerinha, que olha que legal, por exemplo, você consegue utilizar e fazer staking de BUSD, de USDT e também de outras criptomoedas, como Ethereum, e você consegue ter um API anual de 98% se você colocar suas moedas aqui dentro. Então, lembrando, você ter essa rentabilidade, você precisa fazer um investimento um pouco mais alto, porém, você consegue começar com investimentos de 20 dias, 40 dias e receber rentabilidades um pouco menores, como de 8% de API. O que acaba sendo interessante, se você tem tokens e vai segurar, acaba compensando de qualquer maneira, mesmo que não seja tão alto o período, beleza? Então, acaba sendo interessante para você ter uma renda passiva, beleza? Você pode sacar essa renda passiva aqui, é bem tranquilo, fazendo o staking dos seus tokens. É só você apertar esse botãozinho e depois enviar para você tirar o seu dinheiro daqui, dos seus rendimentos e mandar para a sua carteira, beleza? Então, você apertando aqui, olha como é simples. Vou mostrar para vocês ao vivo como você faz para sacar o valor aqui que você investiu, dos seus rendimentos e tudo mais. Você vai selecionar a sua carteira aqui dentro e depois que você seleciona a sua carteira por aqui, você já pode mandar ela para o seu... Você pode mandar já para a sua carteira e ficar tranquilão, beleza? Então, vou mostrar aqui para vocês como pode ser feito esse processo. Se você aperta aqui, então, no tether, você quer tirar, você vai selecionar a sua carteira desejada, tá? Então, aqui, olha, se você selecionar a quantia, exemplo, quero sacar no TRX, no Tron, vou sacar, então, esses 23 dólares que estão aqui e colocam aqui e colocam aqui o seu endereço, beleza? Após isso, você aperta aqui para sacar, beleza? E aprova aqui o... opa, coloquei errado aqui o endereço, né? TRX não é sol, então, usando a rede da Tron, preste atenção quando sacar. Se você errar aí, né? O seu... a rede já era, tá? Então, você vai colocar aqui a quantia que quer sacar. Vamos guardar aqui um pouquinho, beleza? Meu Deus do céu, está dando uma travadinha, mas é a questão da internet, tá? A internet hoje não está lá muito buena. Então, vamos lá, jogamos aqui a TRX e selecionamos agora a quantia desejada, tá? Desculpa, galerinha. E você já vai colocar o seu endereço e já vai conseguir estar sacando, tá? Então, bem tranquilo, apertando agora aqui e apertando para aprovar, beleza? Feito isso, já vai dar tudo certo, você tem um pin de segurança aqui e já era, né? Você já fez, já solicitou o seu saque, beleza? Bom, então, a primeira moeda que eu quero comentar com vocês é a XRP, né? Projetinho sensacional aí que está, né? Num hype muito forte com expectativa de subir, né, galerinha? E de vencer o processo contra a SEC, né? Então, ele já valorizou aí quase 20% nos últimos dias, né? Hoje subindo 5%. Então, a moeda que está com alto potencial de valorização, tá? Segunda moeda bem bacana, né? A Shiba Inu, né? A moeda meme, porém, também está com hype legal. Aliás, 4 bilhões de tokens sendo queimados nas últimas 24 horas, né? E a plataforma de queima, a Shibburn, também funcionando a todo vapor. Expectativas para a Shibarium ser lançada, né? Fazem que o token possa ter, né? Uma valorização bem legal, tá? Então, outra coisa também interessante de a gente comentar sobre a Shiba, né? Que o volume de negociação excedeu 1,6 trilhões, né? À medida que o mercado acumula. Então, a gente consegue ver várias baleias, tá? Acumulando Shiba em mais de 300% no aumento dos trades, né? Então, pode ser que alguma coisa esteja por aí. E é claro, né, galera? A gente tem que ficar atento a esses dados, tá? A gente tem que ficar atento. Porque quando a gente está por dentro dessas notícias, né? A gente consegue se antecipar a movimentos que grandes baleias já estão especulando algo, tá? Então, eu acredito que pode sim ter uma valorização na Shiba. Lembrando, não invista aquilo que você não pode perder esse mercado de alto risco, beleza? Então, tenha bastante atenção. Show de bola? Olha só que legal também, né? Para a última moeda, a gente vai falar então hoje do Litecoin, né? A moeda que nem todo mundo ouviu falar bastante. Porém, com a expectativa agora do próximo halving do Bitcoin, A gente pode esperar uma valorização, né? Vai ter um halving aí do Litecoin. E existem aqui algumas coisas interessantes, né? Que sempre quando ocorre esse halving, que é diminuído basicamente, tá? A recompensa de mineração do Litecoin, há uma valorização. Então, se a gente pegar no seu histórico, tá, galerinha aí, dos últimos tempos, quando ocorre isso, a gente vê uma valorização bem forte do token. Então, pode ser interessante, né? Você estar posicionado, dependendo da sua estratégia aí, em Litecoin antes desse tipo de movimento, beleza? Então, é claro. Sempre falo para vocês e repito, tá? Não invista aquilo que você não pode perder. Porém, o Litecoin, na minha opinião, né? Pode se tornar algo interessante à medida que ele já vem fazendo uma transição, né? De preço e o seu Altime Highs aqui foi na casa dos 360 dólares, tá? Então, acho que ele pode sim ter uma valorização bacana e atingir valores aí, quiçá, em gastos 200 dólares ou até mesmo algum pico bacana agora no seu halving, né? Então, acho que é uma moeda para ficar de olho também, beleza? Então, é claro, galera, a gente encerra o vídeo por aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e, é claro, de participar da nossa Sala de Sinais. Liberdade com Criptomeras, onde você consegue acompanhar todas as novidades do mercado em primeira mão, beleza? Tamo junto, galera. É só o começo e vamos para cima. Deixa o like e tamo junto.